Música Bom meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês um vídeo de comprinhas de mês Hoje é sexta-feira, eu fui no supermercado com a minha mãe Depois que deixei a Laura na escola, nós fomos E comprei algumas coisas de mês, tá bom? E vou mostrar aí pra vocês o que foi que eu comprei Lembrando que isso é só um reabastecimento de mês Que eu faço, né? Todos os meses eu só faço um reabastecimento na minha dispensa Porque só eu e a Laurinha, o meu esposo E o meu esposo não almoça em casa, só no final de semana Então é só mesmo um reabastecimento, tá certo, gente? Bom meninas, eu coloquei tudo aqui no chão Pra ficar melhor, pra mostrar aí pra vocês, tá bom? Então começando aqui nos meus produtos de limpeza Eu comprei dois pacotinhos desse aqui, ó, de sabor em pó Foi R$1,45 esse daqui, ó Eu comprei dois, tá? Pra lavar o chão daqui de casa, lavar lá atrás na minha lavanderia Então eu comprei dois desse daqui pra lavar o chão E comprei esse daqui, gente Eu nunca usei desse sabão Tava R$18, ó Ele é 5kg de sabão, tá? Por R$18, então eu comprei, né? Pra ver se presta Tinha muita gente pegando Então tem uma moça que disse que usa e que é bom Mas eu vou ver se realmente ele é bom Ele é bem cheiroso, tá? Não sei se é bom pra lavar as roupas, ó É 5kg ele, ó Então tava R$18,90 ele, eu comprei Comprei também dois cremes dentais Ali tem mais de dois Então eu comprei só mais de dois pra abastecer Dois em pó Ali tem mais de dois Comprei também só dois pra abastecer Comprei esse shampoo aqui, ó Eu testei uma vez o rostinho dele E usei, gostei Agora eu comprei esse daqui Eu sempre fico trocando de shampoo Creme Eu nunca fico usando os mesmos, tá? Então eu comprei esse daqui Comprei o meu sapólio Comprei esse daqui, ó Dessa vez Comprei esse Tá? Comprei também esse sabonete em líquido Que eu gosto bastante, né? De tomar banho mais com sabonete em líquido Comprei duas águas sanitárias Comprei esse lustamóveis Comprei um álcool Eu gosto daquele álcool É... De lavanda Daquele que tem cheiro, né? Só que lá não tinha hoje Então eu acabei trazendo esse daqui Pra não ficar sem Tá bom? Mas como eu tô colocando desinfetante Na misturinha que eu tô fazendo Então o álcool fica bem cheirosinho, tá? Comprei também, gente Esse Mister Musco A minha mãe que comprou ele Usou e disse que é maravilhoso Então eu comprei pra ver se realmente Eu vou gostar dele Certo? A minha mãe que me indicou aí Ela disse que é muito, muito bom Esse aqui Então eu comprei um desse Comprei esse amaciante, né? O mês passado eu comprei o de 5 litros desse daqui Então tá pela metade ali Então eu comprei só esse pra ficar, né? De reserva Comprei sabão em pedra Papai higiênico Aqui tem fósforo Aqui tem fósforo Aqui tem uma luva, né? Porque, gente, eu uso luva Pra lavar o meu banheiro Pra enxaguar meus panos de chão Porque a água sanitária, né? Acaba com a nossa mão Esses produtos de limpeza, na verdade Mas a água sanitária Nossa, quando eu lavo Alguma coisa com água sanitária A minha mão fica toda Brilhosa Aquela coisa estranha Então pra enxaguar meus panos de chão Essas coisas assim Eu uso uma luva E pra lavar meus panos de prato Também Porque eu não coloco Nenhum nem outro Na máquina de lavar, tá bom? Os meus panos de chão E os meus panos de prato Eu lavo na mão mesmo Eu deixo de molho E depois eu só enxago, tá? Então a minha luva De enxaguar meus panos de prato Rasgou Então comprei uma, tá? Bostinho de lavar prato Papel toalha Aqui tem Aquele tipo Sazon, né? Mais dessa marca aqui Eu comprei três miojos Aqui tem esses dois pacotinhos de biscoito, ó Que eu comprei Pra Laurinha levar pra escola Pra mim também comer assim Às vezes de tarde Eu gosto Comprei três bolinhos assim, ó Pra Laurinha levar Pra ver se ela gosta Aqui tem um pacotinho de bolacha creme Kaki Comprei esses pacotinhos de pipoca Que a Laura gosta bastante Dessa daqui Pra ela levar pra escola também E comer em casa, né? Porque o lanche dela Conforme for acabando A gente vai ficar repondo Comprando, tá? Comprei também mais essas duas aqui, ó Pra ela levar também Ficar levando, né? Comprei essas duas aqui Eu gosto daqueles cookies Da Balduco Mas tava em falta também Não tinha hoje Essas coisas aqui, gente Eu compro no atacadão Eu gosto bastante A minha mãe também, né? Gosta de comprar lá as coisas Então foi lá que eu comprei Comprei massa de pupus Aqui tem cinco pacotes Comprei um azeite Comprei esse molhinho aqui, ó Pra botar na carne Na comida Não sei se é bom Nunca usei Comprei pra testar Comprei dois pacotes de arroz Ali tem um Comprei um pacote de sal Comprei um pacote de açúcar demerara Ali tem dois Então comprei só um Comprei um óleo Comprei Esse chocolate em pó Que eu sempre compro dele Eu gosto desse daqui Comprei uma mostarda Que eu gosto de botar no frango pra assar Comprei um ketchup Né? Porque aqui em casa só eu que gosto mesmo Então comprei esse daqui pequenininho Comprei uma margarina Que eu gosto de fazer bolo com essa daqui Então é só mesmo pra fazer bolo Que eu compro essa margarina Comprei Comprei essas azeitonas Alho É, dois pacotinhos de colorau Um pacotinho de molho de tomate Tem outro aqui ó Que eu faço né? Que eu faço né? O caseiro Mas eu sempre deixo dois Assim industrializados De reserva né? Porque nunca se sabe né? É, comprei um café Dois cremes de leite Duas massas de bolo Eu gosto dessa daqui Eu comprei dois pacotinhos de macarrão para assurdo Bom meninas Comprei também uma bandeja de ovos Tá? Que tem 30 ovos Ó, comprei uma bandeja Que aqui em casa a gente gosta bastante De ovo né? E como eu vou ficar fazendo bolo Pra Laura levar também pra escola Então eu comprei uma bandeja com 30 Eu não compro carne gente Nessas compras que eu faço Porque carnes A gente compra por semana aqui em casa E quem fica pra comprar é o meu esposo Ele que compra fruta, carne, verdura Então a gente compra por semana isso tá? Mas como tava bom o preço lá nesse supermercado que eu fiz As compras Então eu acabei comprando ó Duas bandejas de frango Tava por R$8,90 Então eu comprei logo duas Comprei banana também ó Aqui tem uma dúzia de banana Tava R$0,99 a banana Então deu R$1,90 Aí aproveitei e comprei lá mesmo a banana Mas eu não compro isso quando eu vou tá? Mas como tava bom o preço Acabei comprando O tomate também gente Tava bom lá o preço Tava de R$1,99 Então eu comprei essa quantidade aqui Pra fazer o meu molho né? Caseiro de tomate Deu R$3,26 ó Comprei tudo bem madurinho assim ó Pra fazer o molho de tomate Comprei também salame gente Que eu gosto de comer no pão No cuscuz Aqui tem R$5,00 de salame ó Tem R$5,00 aqui de salame Bom gente Então essas foram as minhas comprinhas Hoje no supermercado tá? Esses lanches da Laura gente Eu não vou querer ficar mandando muito essas coisas pra ela Eu quero tá fazendo bolo Eu mesma fazendo bolo Mandar laranja As mexericasinhas já descascadas Pra ela chupar Banana Banana Essas outras coisas Até agora eu não mandei refrigerante Não pretendo mandar nem tão cedo Tô sempre mandando suco natural pra ela tá? Mas uma ou duas vezes na semana Aí eu vou mandar esses aqui assim Mas o restante dos outros dias Eu quero mandar outras coisas Sem ser essas bolachas Essas pipocas tá? Eu não quero que ela se apegue muito a isso E a partir das verduras Da carne né? Eu comprei só aquela carne mesmo Porque tava bom o preço Então resolvi comprar logo Mas o restante das outras carnes Que a gente gosta de comprar É bife Essas outras carnes né? Chá Que a gente gosta pra comer com cuscuz Com macaxeira Então essa parte assim O meu esposo que sempre compra Queijo Essas outras coisas Manteiga gente A manteiga mesmo Eu tô comprando por peso Tá? Lá onde a minha mãe mora Tem um supermercado que vende ela por peso E é muito gostosa Então eu tô comprando por peso Ontem mesmo Eu comprei ela lá Tá? Então É A gente sempre faz essa reposição Porque dá super certo Aqui em casa Dessa forma É De ficar repondo na dispensa Porque acaba não Ficando muito tempo Os alimentos guardados Às vezes chega perto de vencer né? E assim não A gente reabaixecendo A gente fica com um controle a mais Do que realmente tem Enfim E eu acho melhor assim Antigamente Logo no começo Quando a gente casou É Os três primeiros meses A gente comprava muita coisa Nossa gente Às vezes ficava coisa perto de vencer Né? Porque acabava não dando pra usar tudo né? Aí a gente resolveu fazer assim Dessa forma Fazer um reabastecimento Todos os meses E durante a semana A gente sempre acaba comprando Alguma coisa que a gente queira E conforme vai acabando Né? Essas coisas que a gente mais come Queijo Manteiga Ovos Essas outras coisas né? De geladeira mesmo É dona unida Laura Essas coisas assim A gente sempre compra por semana Verdura Carne Enfim Essas coisas assim É por semana Bom pessoal E aqui tá a nota Das coisas que comprei E o valor total De tudo isso que eu comprei Foi R$223,42 Tá? Então foi isso que eu paguei Nessas coisas aqui Que acabei de mostrar pra vocês Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Clica aí Num gostei Um grande beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo Fui menina Fui menina Tchau, tchau.